Inclusive, você falando do União Brasil, é uma sigla resultante da fusão do Democratas, pra quem não sabe, né? O DEM. O DEM com o PSL. Isso aí, com o PSL, Partido Social Liberal. Isso. Que inclusive é bom a gente deixar constatado isso aqui, que a fusão aí vai receber o maior montante com mais de 782 milhões do fundo eleitoral. Exato. Qual é o seu posicionamento sobre isso? Você pretende usar? Como é que tá aí esse trâmite aí? Sim, eu pretendo usar. Eu usei em 2018. Agora, a minha coisa com o fundo eleitoral, e eu votei contra todas as vezes que a gente tratou desse assunto. É bom ressalvar, porque, tipo assim, você falou uma coisa lá, né? Falou uma coisa. E agora, aí o povo quer entender. Exato. Vamos lá. Eu sou contra não existência de um fundo de financiamento de campanhas. É importante dizer isso. Todas as democracias do mundo têm um fundo de financiamento de campanhas. Todas. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, todos. Todos têm. Por quê? Porque você não pode deixar que a democracia fique apenas à mercê de gente que tem dinheiro. Porque, se não, quem é pobre não vai ser representado nunca. E campanha, gente, custa dinheiro. Tem muita coisa. E custa bastante dinheiro. Inclusive, a gente precisa mudar o sistema de campanha, de político brasileiro, até para que as campanhas sejam mais baratas. Mas eu não sou a favor do tamanho do fundo, que a gente aumentou ele demais, especialmente agora, o último aumento que teve, que foi para quase 5 bilhões, foi 4,8 bilhões reais o tamanho do fundo. E eu não concordo com a forma de distribuição. Que é o quê? Quem manda é os caciques nacionais do partido e eles mandam para quem eles quiserem, o tamanho que eles quiserem, o tanto que eles quiserem. E o que tem que fazer para mudar isso aí? Se o partido está unido, não tem como quebrar uma regra que ele mesmo elabora, ele mesmo vota, ele mesmo... Exato. Bom, o que eu estou fazendo? A gente tem uma lei, a gente protocolou uma lei de reforma partidária, tá? Isso em 2019 ainda, que muda uma série de coisas dentro dos partidos, transparência, democracia interna, equilíbrio financeiro do próprio partido, transparência financeira e também algumas questões mínimas para que você tenha condições mínimas para todos os candidatos. Isso a gente coloca lá na lei. Mas o que eu já estou fazendo? Eu sou presidente da União Brasil aqui no Estado. Então eu vou ter, ainda não está certo quanto, mas eu vou ter uma quantidade que eu vou alocar nos nossos candidatos. Então eu defini que todos os candidatos vão ter um valor mínimo que dá o suficiente para eles fazerem uma campanha decente. Não vai ficar ninguém sem dinheiro, entendeu? Ou seja, eu vou dar oportunidade para qualquer pessoa que entra no nosso partido que tenha competitividade na sua campanha. Eu não vou escolher o meu preferido e vou dar tudo para ele. Isso acontece muito, tá? Porque aí você põe lá, aqui tem 11 candidatos, né? Para 10 vagas. Nos 11 candidatos, normalmente os caciques partidários escolhem lá um, dois, eles dão dinheiro e o resto eles não dão nada. O que nós estamos fazendo aqui é garantindo que todo mundo, não vai ser igual para todo mundo, lógico, mas todo mundo vai ter um mínimo suficiente para garantir suas campanhas. Então assim, eu não sou contra a existência de um fundo, eu sou contra o tamanho que ele tem hoje, especialmente no momento que a gente está, e a forma de distribuição, que eu acho que teria que ser uma forma mais democrática. bacana. Tchau.